O Natal está chegando e com ele a solidariedade do povo guaxupeano. E não é diferente com o grupo O Bom Samaritano, que todos os anos promovem atividades sociais e essas campanhas que ajudam o próximo. Eu estou aqui com membros do grupo, sejam bem-vindos ao Jornal TV Sul. Conta pra gente, vocês estão promovendo uma campanha do Natal Solidário? Isso, a gente está promovendo uma campanha. E vocês estão precisando de doações do que aqui? A gente está precisando de muita doação. Todo ano a gente faz esse Natal das crianças e a gente passa em alguns bairros que ainda não foi definido qual bairro a gente vai passar, que a gente vai decidir agora na próxima reunião, que vai ser dia 13. Mas o que a gente pede? O que a gente está precisando? A gente arrecada brinquedos novos e usados. A gente está arrecadando bala, pirulito, chicrete, pipoca. Poco, chocolate e qualquer tipo de doce, vai ser muito bem-vindo. E brinquedos. E brinquedos novos e usados também. Esses usados, o que a gente faz quando chega um brinquedo quebrado? A gente restaura esses brinquedos. Essa semana vai ser uma semana de madrugada, porque a gente começa a limpar esses brinquedos à noite e termina geralmente umas duas horas da manhã, o pessoal está indo tudo embora. E para quem quiser doar, e não pode levar para vocês, vocês buscam, tem um telefone de contato, como que faz? Se a pessoa não puder entregar, levar até a gente, a gente busca. É só entrar em contato com a gente, que o telefone é 8898-9552, ou levar diretamente no nosso brechó que a gente tem, em prol desse trabalho que a gente faz, o Bom Samaritano, que fica na Avenida Tancredo Neves, 970 Jardim Vera Cruz. E tem uma data específica que as pessoas podem doar, até quando? Até o dia 13. Até o dia 13. Porque aí o que faltar, a gente vai ter que correr atrás para a gente completar. E depois que vocês definirem os bairros, vocês divulgam? Como que o pessoal sabe depois? A gente divulga. A gente já faz esses trabalhos em bairro, todo ano. E cada bairro já tem uma pessoa que a gente conhece que fica encarregado de avisar aqueles bairros já. É assim que a gente trabalha. Então você podia reforçar, então, o telefone que o pessoal? É o 8898-9552. E o endereço é Avenida Tancredo Neves, 970 Jardim Vera Cruz. O Grupo Bom Samaritano, queria agradecer muito à TV Sul também, por estar sempre de portas abertas para estar ajudando a gente a divulgar esse trabalho, que é muito importante para nós. E eu também, membro do Bom Samaritano, queria agradecer muito. Muito, eu não quero chorar. Muito mesmo, essa equipe maravilhosa que trabalha comigo. Sabe? Porque são pessoas que Deus escolheu para trabalhar nessa missão comigo. Então, pessoal, equipe do Bom Samaritano, meninos e meninas, muito obrigada pelo sim de vocês para Deus, e o sim por essas pessoas que tanto necessitam. Obrigada à TV Sul também, e à equipe Bom Samaritano. Bom Samaritano,